Viver perto da praia é bom, mas viver muito perto da praia só com a MRV. Viver perto da região que mais se valoriza na cidade é bom, mas estar bem no meio do melhor. E em um condomínio fechado, só com a MRV. E por falar em acesso, nada mais acessível que o Mares do Atlântico. As melhores condições com todos os benefícios do programa do governo. MRV, seu sonho muito perto de se realizar. MRV, seu sonho muito perto de se realizar.